Modo Econômico A função Modo Eco reduz a potência de transmissão dos sinais entre a base e o monofone quando o aparelho está em Standby. Para ativar ou desativar esta função, pressione a tecla Menu. Em seguida, localize a opção Definições Avançadas e pressione OK. Agora, localize a opção Modo Eco e pressione OK. Escolha entre as opções Ativado ou Desligado e pressione OK para habilitar ou desabilitar a função. Um BIP de confirmação será emitido. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso SAC pelo telefone 0800 70 35446 ou acesse o site www.eugin.com.br